Olá pessoal, eu me chamo Maria Clara Catanho Cavalcante, sou professora do Instituto Federal de Pernambuco e também colaboradora no Profi Letras na UFPE. Hoje eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Meio Ambiente em Textos Jornalísticos, uma proposta de ensino de leitura junto com a minha orientanda Mirella Emily Bezerra Santana. Bom, Mirella é aluna de iniciação científica, ela é da educação básica, ela faz ensino médio, mas nós já desenvolvemos pesquisa ainda nessa etapa da educação. Com o último Saeb, apenas 1,6% dos estudantes brasileiros do ensino médio demonstraram níveis de aprendizagem adequados em água portuguesa. Por essa razão, nós buscamos capacitar o aluno para que ele desenvolva uma leitura crítica da mídia além do superficial. As matérias jornalísticas, elas são marcadas por estratégias semântico-argumentativas que subjetivam os textos, então por isso os textos jornalísticos foram escolhidos como foco da pesquisa. É muito comum nós observarmos jornais ou jornalistas dizendo que são neutros, vendendo essa neutralidade da linguagem que a gente sabe que não é real. Então esse temático elegido foi Meio Ambiente objetivando auxiliar na formação de cidadãos mais conscientes. Investigando como esses meios de comunicação se posicionam em seus textos, conseguimos verificar que os jornais neutralizam discursos hegemônicos. Aí a gente já trabalha com outro conceito, que é da análise crítica do discurso, como nós vamos apresentar mais adiante, que é a naturalização ideológica. O nosso objetivo é promover o ensino de leitura através do desvelamento de ideologias e relações de poder materializadas em textos jornalísticos de temática ambiental. Então como a fundamentação teórica, como eu havia adiantado, nós trabalhamos com a análise crítica do discurso, mais especificamente a teoria social do discurso desenvolvida por Norman Perkloff, que em 1992 publicou o Discurso e Mudança Social e pela primeira vez apresentou uma metodologia de análise, era algo teórico-metodológico, chamado quadro tridimensional, em que ele mostrava que texto, discurso e prática social se relacionavam de forma constitutiva. Então esse pensamento dele foi se aprofundando. em 1999, junto com o Chouliaraki, ele apresenta uma revisão desse quadro tridimensional e em 2003, por fim, ele chega a essa relação entre textos como eventos sociais e relacionam-se dialeticamente com as estruturas sociais, onde nós encontramos ideologia e hegemonia. E na ponte, para estabelecer a ponte entre os eventos sociais e as estruturas sociais, estão os discursos, ele vai chamar de práticas sociais. Então as práticas sociais são o âmbito discursivo, que estabelece essa relação entre os eventos sociais, textos e as estruturas sociais. E agora, para apresentar para vocês a metodologia do trabalho e as análises, eu passo a bola para Mirela. Obrigada. Bom, como a minha orientadora, Maria Clara Catanho, já falou, meu nome é Mirela Emelie, eu sou estudante e pesquisadora de PIBIC, Instituto Federal de Pernambuco, e eu vou apresentar a metodologia, as análises e a conclusão deste trabalho. Bom, o primeiro passo foi a escolha dos jornais. Nós selecionamos a Gazeta do Povo e o El País, e a partir dessas análises nós percebemos que a Gazeta do Povo tem um caráter mais conservador, enquanto o El País é mais progressista. Essa escolha não foi aleatória, pois nós buscavamos evidenciar como cada jornal com seu posicionamento diferente iria noticiar a mesma notícia. Daí, os textos foram organizados em três temáticas diferentes, que foram elas, os primeiros índices, divulgados pelo INPE, sobre o desmatamento, as queimadas ocorridas na região da floresta amazônica e a Assembleia Geral das Nações Unidas, que todos foram eventos ocorridos em 2019, no segundo semestre deste ano. Para atingir o objetivo proposto na pesquisa, nós tivemos que selecionar algumas categorias de análise, que foram elas, a adjetivação, a modalização, operadores argumentativos e a seleção lexical desses textos. A primeira, a adjetivação, é um recurso muito utilizado na argumentatividade, pois toda vez que o sujeito falante qualifica algo, ele acaba tomando partido desse algo. A segunda categoria, a modalização, também é objeto de estudo da argumentação, pois a análise desse grau de lesão está ligada à força argumentativa dada aos textos. Os operadores argumentativos serão palavras ou expressões que farão a ligação entre as orações, dando uma boa articulação nas ideias desse texto e sustentando essa argumentatividade. O lexical é uma categoria mais ampla, que abrange as peculiaridades de cada texto. E como o próprio nome já diz, vai tratar de analisar as escolhas das seleções dos locutores nesses textos. Dando continuidade, nós vamos chegar nas análises, nós tabelamos para que vocês pudessem ter uma melhor compreensão e vamos lá. Na temática 1, primeiros índices divulgados pelo IPE sobre o desmatamento em 2019. À esquerda, nós encontramos a Gazeta do Povo e à direita, como é o país noticiou. Diretor do INPE exonerado após críticas de Bolsonaro sobre dados de desmatamento, foi a manchete da Gazeta, enquanto o Eu País noticiou que o constrangimento com Bolsonaro por dados de desmatamento derruba o diretor do INPE. As análises mostraram que o posicionamento da Gazeta foi a favor dos questionamentos feitos por Bolsonaro, enquanto o Eu País foi contrário às políticas ambientais adotadas por Bolsonaro. Algumas estratégias argumentativas que podemos perceber na Gazeta foi bastante uso de discurso indireto e seleção de momentos específicos que sustentavam a ideologia do jornal, enquanto o Eu País utilizou a distribuição negativa a Bolsonaro e as atitudes de governo e construíram o perfil de um governante anti-ciência. A ideologia pregada pela Gazeta, nessa notícia, foi demonstrar uma preocupação do presidente com a imagem do Brasil e o Eu País foram críticas à gestão ambiental do governo Jair Bolsonaro. Partindo para a temática 2, queimadas ocorridas na região da floresta amazônica. Em pronunciamento, Bolsonaro cultica europeus e reforça a sustentabilidade exemplar. Foi a manchete da Gazeta. E, Bolsonaro, incêndios existem em todo o mundo, não podem ser pretexto para sanções internacionais. Foi como foi noticiado no Eu País. A Gazeta contribui com a justificativa de Bolsonaro sobre a origem das queimadas, enquanto o Eu País tem um posicionamento contrário, novamente, às políticas ambientais, adotadas pelo governo Bolsonaro. A manchete superestimando a sustentabilidade exemplar do país, uso de adjetivos que amenizam as consequências das queimadas, seleção de trechos que justificam as críticas ao governo brasileiro, foram as estratégias limitativas selecionadas pela Gazeta. E o Eu País pôs um grande destaque ao descontentamento internacional e da população brasileira, uso de adjetivos negativos na construção do perfil de um governante anti-ciência, novamente, e enfatiza a fragibilidade e precariedade das políticas ambientais brasileiras. Novamente, a ideologia da Gazeta foi defender o discurso de sustentabilidade exemplar do Brasil, enquanto o Eu País criticou, novamente, a gestão ambiental do governo. Na temática 3, que foi a Assembleia Geral das Nações Unidas, nós percebemos que a Gazeta teve uma ideologia de realçar o impacto de Bolsonaro na imprensa, enquanto o Eu País criticou a gestão ambiental, novamente, de Bolsonaro. Algumas das estratégias argumentativas da Gazeta foram o título, que foi superestimando o destaque na imprensa estrangeira, e seleção de manchetes que reafirmavam o discurso do presidente. E o Eu País utilizou de processos descritivos, que geram uma conotação negativa ao presidente, destacando a insuficiência na gestão para controlar os incêndios na Amazônia. Portanto, podemos considerar que a neutralidade na linguagem não existe. Todas as etapas na criação de um texto jornalístico, é passível, sim, de receber interferência na subjetividade de quem o escreve. As pessoas que o utilizam dos sites da Gazeta do Povo e Eu País para formar suas opiniões, estão sendo influenciados. E que transmitir informação nem sempre é o foco dos textos de temática ambiental. Muitas vezes, esse tema vai velar os objetivos finais divulgados pela mídia, por uma empresa ou por alguma instituição. E, por esse motivo, é inegável a inserção da ACD no ensino, pois assim podemos capacitar alunos a perceber os fundamentos ideológicos que perpassam o discurso, tornando-os agentes ativos e conscientes. Muito obrigada e é isso.